e agora chegou beleza, chegou legal de ramassar aqui, vai limpar meu, vai limpar meu aparelho ali viu que tava tudo que vem, olha como é que ela chegou aqui, essa foi de se admirar assim viu, vai ficar lá cravo mesmo aí, olá amigos tudo bem com vocês mais um vídeo de chuva no nordeste chegando aqui no canal 10 bravando cartão, em breve terá muitos vídeos aqui no canal olha, aquela que tá lá no Pará, eu juro, ó, chegou fatal viu, passou lá, vim pra cá chuvinha boa aqui em Natuba, Ceará choveu ontem e hoje pela manhã de novo época de verão, chuva ainda aqui e aí e aí e aí e aí e aí bom dia, bom dia, o canal das bravas lá no sertão chuva macaparana, Pernambuco 28 de outubro, em pleno verão boa chuva aqui, ó tem pão plantado valeu começou, começou aqui, ó sete lagos de Ruc, município de Cui, a boca daqui tá quente, olha começou, viu, começou, começou, ó primeiro água aí, de finalzinho de onha o pau vai cair a folha agora fora não, bebê chuvinha já faz meia hora mais ou menos aqui Natal, Zona Norte e Natal olha aí tomara que vá lá pro meu sertão a região trairia essa chuvinha que eu tô voltando pra lá amanhã se Deus quiser essa chuvinha vai tá lá é limbu aqui, ó e aí tá o sareninho sarenão ótimo tome água tome água olha aí olha a chuva em Fortaleza hoje é segunda-feira né olha aí segunda-feira hoje, ó hoje é quanto mês, pessoal? hoje é 28 é dia 28 do 10, né 28 do 10 28 do 10 chuva em Fortaleza aí, ó 28 de outubro aí desbravando o sertão aí, ó chuva em Fortaleza, viu e é da boa chuva da boa aqui que Deus mandou aqui pra nós, ó tá chovendo chovendo em Fortaleza olha aí olha aqui, olha, olha, olha coisa linda chovendo em Fortaleza, menino olha aí diga aí, diga aí oi, 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 oi Chuvinho, ó galera Sereninho, ó Sereno, ó Sereninho, ó Sereninho, ó galera Lá vai cair de fora Lá vai cair Lá vai cair Lá vai cair